Que nós te amamos. É carinho, né? Ó, todo mundo aqui concorda que feriado é bom, mas eu acho que alguns poderiam ser melhor, entendeu? Tipo, Nando. Então, por exemplo. Vou te dar um feriado. Carnaval. Carnaval? Ai, muita bagunça. O trio elétrico. Tu vai ver, tem um caminhão só. Então tinha que chamar mono elétrico, não tem? Tá errado na concepção, entendeu? Os trios elétricos também acham que é muito tempo, assim, é muito trio elétrico, cada cantor tem um. E a emissão de gás carbônico, camada de ozônio, a porra toda, entendeu? Tinha que ser dois caminhões só também, tá? E daí revezar. A Ivete Sangado não tem necessidade de ficar oito horas em cima do caminhão. Tem que ficar três horas, três horas para o Belmarx, entendeu? Vamos revezar o brinquedo, entendeu? Não é possível que tu precise de tanto caminhão, tanto... Eu não concordo com o comercial de época de carnaval. Comercial, aparece um cara vestido de camisinha. Isso aí não faz a gente parar de fuder sem camisinha, entendeu? Tem que fazer assim, tela preta, pá! Aí um choro de neném assim... Aí aparece escrito assim... No pelo, tem certeza? Fudeu! Tudo muito desorganizado, camada. O Rafa, Natal. Natal. Natal eu ia colocar um dia específico, acrescentar, na verdade, a data, que seria amigo oculto, vamos brincar, vamos. Mas vamos brincar também do dia de dar só porta-retrato e cinto. Porque é uma de uma curiosidade você dar um presente legal. Ah, não, vamos estipular o valor. Tem certeza? Porque se eu chegar aqui e der uma porra de uma camisa... Lá dá que eu não vou falar a marca, mas é maneira. Marca maneira. É uma marca boa, que nem tão cara assim, mas a camisa é boa. Aí a pessoa volta com o porta-retrato, com a imagem da família ainda, que nem a minha. Não é visto. Me dá um ódio, que aquela porra custou R$ 7,50, eu gastei R$ 95 na minha camiseta. Uma vez eu ganhei um porta-retrato que tava Luciano Rúlio, que é a Angélica, no porta-retrato. Me senti próximo. Não tinha, não tinha nem o Joaquim ainda. Não tinha nem o Joaquim. Me senti... Ele depois foi comprando, quando acrescentou o Joaquim, o Benício, o Eva. Ele já tem vários com o Joaquim. Eu colei, eu colei em cima. Então, Thiago, o ano novo poderia ser melhor? O ano novo poderia ser melhor se todo mundo tivesse um estalo como se fosse um reset. Como, por exemplo, se no ano novo, quando fosse virar o ano, tivesse uma magia no planeta que resetasse a sua memória pra começar, você guardava todos os seus podres pra falar R$ 11,59. Pra assim, ó, R$ 11,59, R$ 57 segundos, R$ 58,59, te traí. O que que foi? Falei no meu irmão. Era bom, era bom, era bom. Renovou. Renovou. E deve ser irado falar isso junto, né? R$ 88,59, junto. Te traí. Eu também. Ih, caraca. Ih, caraca. Valeu. Ia ser ótimo. Ia ser bom mesmo. Rodrigo, a festa junina poderia ser melhor? Ah, eu acho que não deveria ter, mas é... Foco de artifício, acho o perigo. Tem que acabar, tem que acabar. Peido de véia. Então, meus nomes, peido de véia. Ofende a véia. A pessoa que fez o peido de véia, ela tá de brincadeira. E é uma bomba fortíssima. Eu nem sei o que que é o peido de véia. O peido de véia é quando tem o peido da véia, é quando o peido da meia e tem também a bomba, que é quando você solta, e aí fede, que aparentemente é o cheiro do peido da véia, né? A de lá de Recife era tipo uma bomba? É. A de São Paulo é bomba. A da minha querida São Paulo verdadeira, que é o coração do Brasil, você pega aqui o negócio aí, você acende e deixa assim, ó. E deixa. Aí a pessoa tá de boa aqui no colégio, do nada você só vê, parece suricata, todo mundo fazendo assim, ó. No rio é isso. No rio é isso. Só pra encerrar, eu vou contigo, Nando. Dia das Mães, poderia ser melhor? Podia ser melhor. A gente não devia ser obrigado a presentear toda a mãe, só a nossa. Entendeu? Porque é, tu tem que presentear a tua mãe, aí a tua avó, porque é mãe também. Aí agora eu tenho que dar presente pra Bru, né, que a mãe do Théo é o meu filho. Aí você tem um monte de presente pra comprar e não dá pra mandar o meu filho de três anos comprar um perfume, porque ele volta com a fantasia do Capitão América. E o Théo volta nele. Acredite, eu já tentei, entendeu? Então assim, é muito presente pra se comprar, cara. Eu também acho, concordo pra caralho com o Nando. É assim, a próxima vez que a sua avó chegar e falar, cadê meu presente? Fala, não sou seu filho. Você se resolve com a sua filha. Cada um com o seu. É, a avó fala, eu sou mãe duas vezes, não, quer dois presentes ainda? É, sou mãe duas vezes. Gente. Alô, você que curte a Copa do Cabral no Comet Central, não se esqueça de se inscrever nas redes sociais, arroba Comet Central BR no Twitter e no Instagram e também no nosso canal do YouTube, Comet Central.